Fala galera, boa tarde, hoje sexta-feira, feriado, em alguns lugares aí, acredito que em todos, né, dentro da semana santa, né, e nós estamos aqui, Petrópolis, tô aqui rapidamente no meu carro, aproveitando aqui esse momento pra conversar com vocês, né, como eu falei, né, semana especial, né, pra muitos aí, né, a reunião de famílias, claro que com a pandemia, né, nós temos aí a diminuição, né, do movimento, né, e as famílias estão mais recrusas, mas é um motivo pra nós lembrarmos, né, das coisas especiais, do nascimento de Cristo e agradecermos por mais uma chance. Quero aqui trazer pra vocês aqui uma novidade, né, do meu blog, né, e do meu perfil. Hoje, estou participando de algumas plataformas interessantes, boas, onde você pode me encontrar, né, o blog do Alê Pereira, dia a dia com você, né, tá lá no Facebook, é só você buscar lá e ver todos os eventos, novidades em geral. Temos também agora a nossa participação, né, no TikTok, estou lá presente e aí divulgando, algumas pessoas receberam aí algumas mensagens minhas no Messenger, né, e eu também compartilhei no meu perfil pessoal lá do Facebook, né, essas novidades, né, da parte de empreendedorismo. Quem quiser participar, tem o link, né, o TikTok, ele é, né, um aplicativo onde você vê vídeos, né, faz algumas brincadeiras ali e lança lá pra ficar conhecido ou simplesmente pra enterter, né, e as pessoas conhecerem o seu dia a dia. Mas aí também tem a forma aonde você pode, né, adquirir aí pontos e até dinheiro. E aí eu convido vocês que queiram participar, né, queiram aí nesse período agora de pandemia, tá aí adquirindo pontos e também, né, uma ajudinha financeira. Através do meu link, vou estar colocando aqui embaixo, né, vocês podem acessar e iniciar, né, a sua participação no TikTok através, né, desse link de convite, né, desse código que eu vou estar colocando aqui e vocês vão ver como é interessante. Vocês vão ganhar dinheiro assistindo vídeos, né, e também fazendo algumas programações, indicando amigos, é muito interessante. E você que é empreendedor, você que tá precisando de uma ajuda, esse é o momento, né, através do meu link, tá lá, vocês vão aqui embaixo, né, tocar nele e rapidamente vão criar a sua conta, né, e baixar ele. Baixando ele, né, você vai entrar e colocar lá seus dados e participar. Seja só pra interter, como eu falei, né, fazer vídeo, ver e coisa parecida, ou também pra gerar uma renda extra. Eu também estou participando, né, do Kuai. Também vou deixar aqui pra vocês aí outra plataforma muito interessante, que também dá prêmios, bônus, e você pode, né, brincar assistindo algumas coisas, participando dos jogos também dentro dele, né, e ganhar dinheiro. Né, muito interessante. Vou deixar o link também aqui embaixo pra vocês entrarem lá. E vocês entrando, né, indicando amigos, né, vocês vão aumentar os ganhos. Entre pelo meu, né, e você vai descobrir aí as novidades, as vantagens, aumentando aí, né, ou ganhando uma renda extra. Muito interessante. Também tô, né, né, em outras plataformas que eu vou colocar aqui embaixo, né, pra vocês verem, né, e conhecerem, e acharem interessante também de vídeos e várias outras coisas mais. Só vendo, vocês vão entender, né, o passo a passo. Começa aí pela questão de vocês, né, clicarem nesses links. Vão ser levados pra dentro daí, né, da programação e baixarem, né, no seu celular. Vão conhecerem. É muito interessante. E no Facebook, não esqueçam de seguir nossa página, Blog do Ale, dia a dia com você. Né, conhecerem o nosso trabalho. Também estou no Instagram e no YouTube, né. Coloca lá, né, no Instagram, Ale Pereira, e vocês vão ver também, né, nossas fotos. Alguns trabalhos que são feitos no Facebook, eu transporto para o Instagram. E no YouTube também. Nós estamos com alguns vídeos. Não tá tão ativo, né, quando eu comecei. Mas, já é um trabalho pra vocês conhecerem. E assim, vamos juntos, né, dia a dia com Ale Pereira. Tá bombando, muito interessante, muito importante. E pra quem tá precisando de uma ajuda, essa é a hora, né, e esse é o momento. Vamos fechar junto, vamos conhecer, né. Vou indicar quem quiser, né, já vai estar aí. Vou lançar também o vídeo lá na minha plataforma, no meu blog. E vocês vão ver a chance de melhorar e indicar amigos. E com isso, faturar um dinheiro extra. Né, vamos juntos. Chegou aí minha irmã, Sheila Gonçalves, participando. Um grande abraço. Estamos juntos, né, estamos juntos aí. Vou indicando o pessoal, né, e vocês vão conhecendo. Carla Rocha, né, é um prazer ter vocês aqui. Né, Carla, Sheila, em geral, né. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Esse vídeo, né, eu vou estar colocando, salvando ele aqui. Colocando, reproduzindo ele dentro do blog. E também, né, no Instagram e em outros lugares. Pra divulgar o nosso trabalho agora. Sigam a Lê Pereira, dia a dia. E vamos juntos.